Nós estamos recebendo aqui no nosso município os especialistas, via consórcio, a nossa parceria com o Corez, eles estão vindo atender a nossa demanda reprimida. Então, estiveram aqui presentes o cardiologista, o doutor Fortunato, onde ele fez a avaliação clínica, e realizou o procedimento de exame também de ecocardiograma. Veio também o psiquiatra, o doutor Márcio, e estará vindo agora o doutor Kleiber, ortopedista. A respeito da Covid-19, nós vimos aí que nos últimos dias esse quadro aumentou, mas já era bastante esperado devido às estatísticas do nosso estado, e principalmente teve festa e tudo mais. Quais prevenções básicas nós devemos cuidar para que não se torne algo maior? Então, em relação ao Covid, nós temos que manter as proteções, que acho que todos já têm conhecimento, que é evitar aglomeração, fazer uso de máscara, principalmente aquele grupo de risco, álcool em gel, e se vacinar. No nosso município, todos os PSFs, as unidades de saúde estão com vacinas disponíveis para todos, e eu preciso, nós precisamos em coletivo, que todos se vacinem. Agora voltando ao caso dos médicos, caso alguma pessoa aqui de alto gastas precise de atendimento, o que ela deve buscar? Ela passa por uma avaliação clínica no PSF, e o médico, se achar necessário, ele encaminha para um médico especialista. Nós estamos trazendo eles aqui no nosso município pela comodidade, né? É mais fácil do que a gente está levando a Rondonópolis, e quando ele vem, ele consegue atender uma demanda maior aqui na nossa cidade. Recentemente, nós tivemos aqui atendimentos oftalmológicos. Conta para a gente como é que foi. Se a nossa demanda da oftalmologia é sempre alta, é um fluxo que a gente, ele nunca para. Então, nós enviamos, né, esses pacientes, levamos até o consórcio, em Rondonópolis, eles fazem a avaliação, e quando necessário, eles trazem o pedido do óculos. E o nosso município está fazendo fornecimento desse equipamento.